E aí, tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Antes de começar, galera, vamos vir aqui em presentes. Vamos dar presentes pros personagens. Essa estatueta pro Alistair. Deixa eu ver... O bracelete pra ele aqui. E presentes fazem com que nossos personagens ganhem umas paradas interessantes. Olha aqui, ó. Constituição. Isso é coisa do plot, né? Amizade faz com que ele ganhe esses bônus aqui. Vamos agora pra Leliana. Leliana, ela é de Orley, que é um local que tem no jogo. Então, ela gosta de, provavelmente, livros, né? Coisa sobre religião. Ahn... Deixa eu ver... Acho que ela gosta disso aqui. Não, não gostou. Barra de ouro pequena. Ela ganhou uma habilidade. Ele ganhou cunning. Ahn... Deixa eu ver o que a Wynne consegue... Consegue usar aqui. Vou dar vinho pra ela, porque o nome dela parece vinho. Ela gostou. Vou dar esse aqui. Essa runa branca aqui. Beleza. Ela ganhou um pouquinho de pontos de aprovação. Vamos continuar de onde a gente parou. Só que tem uma questão, galera. Eu preciso conversar um pouco com a Wynne pra gente saber o que aconteceu aqui. Por que que o Oldred fez o que ele fez inicialmente, né? A gente sabe mais ou menos que o Oldred resolveu ficar do lado do Logain, que ofereceu uma barganha pra ele. Mas a Wynne tava aqui e ela viu o que aconteceu. Vamos falar com ela. Ahn... O que aconte... Ah, tá. Ahn... Você pode me falar... Ah, tá. Pode me falar sobre o que aconteceu aqui. Ahn... Uma longa história. Tudo começou quando eu voltava de Ostagar. Eu estava naquela batalha mal-fateada. E eu não sobrevivei. Eu não estava em estado de viajar. Então eu estivei em Ostagar para recuperar. e ajudava os amados. Oldred, na outra parte, foi embora da torre quase imediatamente. Quando eu finalmente voltava aqui, eu encontrei que o Oldred tinha tudo mas convidado o Circle para se juntar com o Logain, o homem que quase nos destruiu. Eu não posso errar o Circle, mas... O Oldred teve um argumento persuasivo. E como eles tinham conhecido o que aconteceu em Ostagar? Ahn... O... O Oldred ficou do lado do Logain, e os magos que estavam aqui não sabiam o que aconteceu em Ostagar. Ahn... O que que Oldred disse? E ela estava na batalha também, né? Ela estava lá na batalha. Ela sobreviveu. Ahn... O que que Oldred falou? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que causou as abominações? Hum, algum mago fez besteira, né? Ah, ela pode explicar sobre essa litany of Andrala, né? Andrala. Hum, então a igreja como a gente conhece, ela é uma série de... Foi uma separação que houve do Império de Tevinter, que se dividiu em duas igrejas, né? A igreja que a gente tem hoje e a Igreja Imperial. E essa Andrala era uma barda que serviu a primeira enchanter da época. Continue. Ah, a Andrala criou essa litany. Pra proteger a gente do Mind Control dos Blood Mages. Porque na época dela, eles usavam magia de sangue impunemente por aí, né? Hum... Você sabe como usar? É só um pedaço, como qualquer outro pedaço. Qualquer mago deve ser capaz de recitá-lo. Recitá-la litany, rompe qualquer controle de Mind Control existente e evitou as atentas futuras de dominação de ser sucesso. Hum, então ele quebra o Mind Control que já existe e previne outros. Legal. Ahn, pode me falar mais sobre Oldred? Eu suponho que você não teria tido muito contato com ele. Ele nunca mentoreou os aprentes, nunca ensinou. Ele não parecia muito preocupar pelo Círculo. Ahn, então esse Oldred nunca foi professor de ninguém, né? Ahn... Isso não significa que ele é responsável pelo que tá acontecendo, né? Não querer ensinar não significa que ele é um babaca. Quer dizer, significa que ele pode ser um babaca, né? O que aconteceu quando o Fade chateou você? Ok, legal. Bom, conversamos o suficiente com ela. Ahn... Me dá poção, me dá um monte de coisa aqui. Deixa eu ver um negócio. Eu acho que eu vou fazer nossa Leliana melee, mas não agora. Daqui a pouco. Se a gente catar uma arma melhor... Olha, um anel. Ice Band. Colocar nesse cara aqui. Ahn... Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Ahn... Ahn... N. Pronto. Agora ele vai manter o Shield Defense e o Agro ativado. Que são as habilidades que eu quero que ele mantenha ativado. Pra ele poder tancar, que ele não vai aguentar. Se ele não tiver isso ativado. Eita. O corpo do cara todo queimado. Ele dropou uma coroa, que boa. Vou colocar na Win. Vou colocar uma luva nela também. Ahn... Cadê? Libertarian Crawl. Vai lá. Libertarian não é um daqueles magos libertários que queria viver... É... Pelas próprias regras, né? Olha. Capítulo 2. Não, eu não vou ler isso aqui, não. The Legend of Kallenhall. Eu não vou ler isso, não. A gente tem que ler uma parada sobre o que tá rolando aqui no... Na torre. Já, já a gente vai ler. É... E tem uns diálogos que a gente pode ler... Nessa... Nesses Codex. Que são sobre... O Uldred e... O que que tá rolando aqui. A gente tem que ler daqui a pouco. Olha. O que que é isso? Dragões? Por que que o Alistair não tá batendo, cara? Que estranho. Pera aí. Por que que o Alistair não tá batendo, tipo... Vou colocar ele agressivo, vai. Vou colocar ele agressivo pra ver se ele vai pra cima. Ele não tava batendo. Ficou paradão olhando ali ele. E por que que tem dragõezinhos aqui, cara? Olha, item pra Mabari. Coleira. Tatuagem. Osso. Caramba. Tudo presente pro Mabari, cara. Tudo coisa pro cachorrinho. Agora o Alistair tá tentando. Agora sim, doido. Agora o Alistair tava indo pra cima, tancando. Scrap of Paper. Codex updated. Promessas de Orgulho. Aldred vai nos mostrar o caminho. Finalmente. Reconhecimento dentro do círculo e liberdade dos olhos dos preconceituosos dos Templários. Não seremos apagados. Se preparem. Enchanted Gravity. Libertarian. Ah lá, aqueles caras lá do começo, ó. Os malucos revolucionários. Eu falei com ele diretamente. As intenções dele são que demandemos dos Templários o recuo completo. Demandemos que os Templários recuem. Eu não sei o que ele... Eu não sei se eu estou disposto a seguir. Mas eu estarei presente para ouvir o seu argumento. Equitarian. Ah lá, os caras. Esses malucos, eles estavam tudo discutindo no começo lá da torre, né? Loucura. Eu duvido que sangue será útil para você se estiver fluindo pelas escadarias da torre. Ah, se afaste dessa loucura antes que ela consuma todos nós. Ah. Ah. O chamado foi feito. Vamos sair daqui com orgulho em nossos passos. Ah. Independente do que aconteça, isso é pelo bem do círculo. Aldred entenderá. Caramba, mano. Os caras fizeram... Merda. Alguns caras não queriam, mas outros fizeram besteira. Abre aqui, Leliana. Ah. Não abre. Ah. Vamos pegar... Talvez nível 37 aqui. De magia. Vamos pegar diálogo. Ah. Inferno. Vamos pegar. Inferno é uma magia do caralho, né? Olha isso, mano. Eu quero testar essa magia aqui. Vamos testar. Olha isso, mano. Olha isso. Nossa, cara. Ela é muito forte, cara. Não vai sumir, não? Quanto tempo que ela dura, cara? Maluco. Ela ficou pra sempre ali. Eu tô queimando. Ela não sai dali. Aê, saiu. Cara, é uma magia muito poderosa. Ela dura muito tempo. Ela serve pra tirar os inimigos que tão longe do canto do mapa, né? Vai ter inimigo que vai tá no canto do mapa e a gente não vai conseguir pegar. Aí, essa magia serve pra isso. Vaso. Tem um baú aqui. Olha só uma adaga. Acho que dá pra transformar a Leliana em melee, né? Vamos lá. Adaga. Adaga. Ela não tem muito leather que possa curar, né? Um cinto que seja bom, que dê defesa. Aumenta o tanto de cura que recebe. Ah, eu vou deixar nela as coisas que já estão equipadas aqui. Vou colocar nela outra parada de ação aqui. Cadê? Uma scraper. Agressiva. Self. Vida baixa. A poção mais forte. Pronto. GG. Vou deixar a Leliana em melee. Agora eu tenho dois melees. O problema é eu usar minhas skills agora, né? Que eu vou errar bastante. Mas vamos lá. O que é que tem aqui? O que? Parece que não tem nada aqui. Eita. Tem que matar esse demônio aqui. Tem que matar esse demônio aqui. Olha a Leliana, mano. GG. É um bom dia morrer. GG, Leliana Melee Não abre Maldição Nossa Spirit Healer Acho que Magic é muito melhor pra ela Deixa eu ver umas magias de cura aqui Peraí, Previews Eu poderia resetar? Não, só reseto o que eu já coloquei Magic, Willpower Vamos colocar mais mágica Ou a gente coloca tipo dividido Vamos colocar Willpower Na verdade 24 Vamos colocar Vamos colocar Magia Um pouco de cada Ela é herbalista, né? Vamos pegar mais um ponto Embora o meu personagem também seja A Arcane Shield seria útil pra ela Pra ela não morrer Mas ela já tem Rock Armor Então eu não sei se o Arcane Shield valeria a pena Peraí, deixa eu voltar aqui Reseta Vamos pegar só mágica Na moral E um pouquinho de Willpower Porque a gente tá quase pegando a habilidade necessária Na real Peraí Não dá pra pegar isso aqui não Eu vou pegar Combat Training Faz com que ela não seja interrompida Eu queria muito pegar Arcane Shield Mas tem umas paradas aqui que são tipo muito boas Mas eu vou pegar Arcane Shield Pra poder pegar Staff Focus e Arcane Mastery Lá no nível 10 Toda vez que a gente libera essas habilidades A gente tem que pegar Não adianta Pra gente poder liberar Essas habilidades mais pra frente, né? Rock Armor fica Heroic Self Ou Ally Tá Vamos vir aqui Self N Vamos colocar a habilidade Arcane Shield Pronto Ela agora sempre vai usar os dois O Rock Armor e o Arcane Shield É bom que ela não morra Vamos lá Opa Esse é aquele cara do começo, né? Cullen, não me reconhece? Só muito bem Como muito mais Deve ter se perguntado para mim O cara está cansado O cara está cansado E esse cajão... Nunca viu nada de isso Resto tranquilo, o ajuda está aqui. Enough visions! Se algo em você é humano... Me matou agora, e não me engança! Ele é deliroso, ele foi torturado, e provavelmente foi desigado comida e água. Eu posso dizer. Aqui, eu tenho a skin of... Não me engança, não me engança! Filthy blood mages! Estão me enganando! Eu... não vou... Não vou... Caramba, ele ficou aqui dentro para não ser... Tomado? Onde estão os outros sobreviventes? O que outros? O que você está falando? Irving e os outros mages que lutaram com Aldred. Onde estão eles? Eles estão na chão de arroa. Os sonhos estão chegando lá. O Omega. Nós temos que se acelerar. Eles estão em perigo, eu estou certeza. Você não pode salvar eles! Você não sabe o que eles estão sendo. Eu sou o Mago também, Cullen. Mas você não está lá. Você não está sob a influência deles. Eles estão se acelerando por mages de sangue, que seus dedos malvores se aceleram em sua mente e corrompem suas pensões. Sua malvidade de mages é tão intensa. A memória de mortes de seus amigos ainda está fresca na sua mente. Você tem que terminar agora, antes de ser muito tarde. Ahn... O que você propõe? Para garantir que esse horror está terminado. Para garantir que não há abominamentos ou mages de sangue vivem. Você tem que matar todos lá. Caramba, matar todo mundo? Ahn... Eu não posso decidir antes de saber o que está acontecendo. Isso é a sua escolha para fazer, mas eu pego a você de considerar o que eu tenho que dizer. Você não pode dizer a Malitha Karran por vista. Só um pode influenciar a mente de um rei, de um grande clérigo. Ahn... Cara... Eu não quero sangue de inocentes em minhas mãos. Eu só quero ver a verdade dolorosa, que você é contente de ignorar. Ah, mas o que eu posso fazer? Como você pode ver, eu não estou em posição de influenciar diretamente as suas ações, mas eu gostaria de lidar com os mages mesmo. Olha... Talvez eu possa libertar você. Não se perdoe tempo em mim. Deixe com o Aldred. Se isso é o que você planeja fazer, uma vez que ele esteja morto, eu vou ser liberado. Então eu também vou decidir o que fazer com os outros. Ninguém nunca escuta. Não até que seja muito tarde. O Aldred tem que virar seu olhar em você. Eu espero que a sua compasão não tenha nos derrubado. Cara, eu não sou contra exterminar todo mundo, porque a gente subiu essa torre e encontrou outros magos que estavam super bem, né? A gente não sabe o que começou tudo, né? Bom, vamos lá. Ele está apavorado, né, coitado? Ficou preso ali naquele negócio ali. E ficou apavorado. Fazer o quê? Ahn... Vamos pegar aqui umas paradas. Essa... A Wynne precisa de poções no... No cinto aqui. E a gente tem que decorar... Tem que usar a Litany of Adrala na hora certa. Vambora. Do you accept the gift that I offer? Não, não, não... Ahn... 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 Ah, olha o que temos aqui, eu lembro você, Irving Starr Pupil. Alder não pensava muito de você então, e eu certamente não vejo seu apelho agora. Ah, cadê o Alderidge, esse não é o Alderidge, bom, perdoe-me se você não está impressionado, matei. Ah, você está transformando essas pessoas em abominações. And freeing them in the process, a mage is but the larval form of something greater. Your Chantry vilifies us, calls us abominations, when we have truly reached our full potential. Look at them. The Chantry has them convinced. They deny themselves the pleasure of becoming something glorious. You're mad? There's nothing glorious about what you've become, Alderidge. I am Alderidge. He is gone. I am Alderidge, and yet not Alderidge. I am more than he was. I could give you this gift, Will. You and all the mages. It would be so much easier if you just accepted it. But some people can be so stubborn. Ele é o Alderidge, só que alguma coisa zoou a cabeça dele, né? Eu estou feliz que muitos deles ficaram contra você. And what good of that, too? I still wonder. Wait, what do we have here? Why, it's the first enchanter. Come, say hello to your old apprentice, Irving. Don't mind the blood. He's had a hard day. What have you done to him? Stop him. He is building an army. He will destroy the Templars, and... You're a sly little fox, Irving. Telling on me like that. And here I thought he was starting to turn. Never! That's enough out of you, Irving. He'll serve me eventually. As will you. Não. Acho... Eu não vou falar que ele deve me servir, porque eu não quero servir esse cara. Vou matar ele. Não. Eu prefiro morrer. Não. Não deixarei você... Esse é o mais longe que você vai. Você morre agora. Fight, if you must. It will just make my victory all the sweeter. Don't forget the litany. It will thwart Aldrid's attempts to control the mages, and win this fight for us. Eu usei a litany. Eu usei a litany. Funcionou. Alá, funcionou de novo. Ele está fazendo algo para os mages. Filho da mãe! Alá, ele está fazendo algo para os mages. A CIDADE NO BRASIL 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 Maldito seja quem decidiu que o círculo seria numa torre A CIDADE NO BRASIL 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 Conseguimos, galera. A Wynne virou amiga nossa. Ela ganhou mais pontinhos com a gente. Bom, vamos vender coisas aqui no... Quartermaster. Matei todas as abominações. Vamos lá. Battle Axe, duas mãos. Talvez eu fique. Magic Staff, vende. Acolite, vende. Eu vou ficar com isso aqui por enquanto. Vende, vende. Vende essas duas aqui. Vende, 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 vende. Cristal, vende. Isso aqui vende. Vende, isso aqui vende. Charm of Flame. Esse cinto vende. Tem umas coisas que eu só não vou ficar. Só não vale a pena. Fire Bolt, acho que eu vou vender, cara. Caguei isso aqui. Vamos embora daqui. Agora a gente liberou um espaço do caramba. Bom, conseguimos a ajuda dos magos do círculo agora. Eles vão ter que reconstruir a torre, né? Tadinho, morreu tanta gente. Vamos falar com o Gregor aqui. O círculo vai voltar ao normal com o tempo. Não há tempo. Hum. Doutor. Mas não é difícil ser optimista. Eu não vou te manter, então. Adeus. Caramba. Ok. E o Cullen? Beleza. Vamos vazar daqui. Conseguimos. Vamos para o acampamento. E tem umas paradas para serem conversadas lá. Oh, louco. Mas já tem diálogo. Temos que lutar com o arco e demônio. Hum. O que você ouviu? Eu sou o novo dos Grey Wardens. Você vai fazer essa excusa para o arco e demônio? Ou para as vítimas que ele cria no meio tempo? Caramba. Porra. Caramba. Já perdi diálogo com ele. Tipo, chegou aqui o diálogo já... Já perdendo com ele, já. Pô, essa armadura de Templar é muito boa, né? Embora a outra dê Willpower, Mental Resistance. A outra é melhor, aparentemente. Peraí, o Mabari tem armadura, né? Pintura. Coleira nova. O Tainy... Quer dizer, o Stan coloca um elmo bom aqui. Uma armadura pesada. Fire Damage? Não, peraí. Tira. Fire Damage. Eu já comecei no acampamento com um cara puto comigo. O cara me odiando já. O que que é, cachorro? Eita. Bom, ele vai assustar os inimigos com o cheiro dele. Ela falou que ele é fedido. Ah, permissão pra dar banho nele? Vai em frente. Ok, pelo menos os personagens cuidam do cachorrinho, né? Fazer carinho no discípulo. Beleza, não tem nenhum diálogo a mais. Ah, tem que dar o ossinho pra ele que a gente pegou, né? Que era o presente dele. Se bem que ele... Ele já nos ama, né? Tipo, já tá no máximo a amizade com ele. Por que que eu daria isso pra ele? Vamos dar esse livro pra Morrigan. O que? Você encontrou Flemeth's Grimoire? Ever since we discovered the condition of the Major's Tower, I had wondered if it might be recoverable. But I had yet to speak of it to you. How fortunate that you found it on your own. You have my thanks. I will begin study of the tome immediately. Caramba, esse livro era da mãe dela. Ahn... Você planeja devolver pra sua mãe? Return it? Indeed not. This tome represents the one time any of my mother's secrets were able to get away from her. I do not intend to squander this opportunity to learn more than Flemeth wished me to know. This should be... Interesting. Ok, ela gostou. Eu recuperei. Oh, ganhei uma nova quest. Flemeth's Grimoire. Ahn... Você achou o tomo da Flemeth e deu para Morrigan. Ela parece ansiosa para começar a estudar. Só o criador sabe que ela vai aprender. Maluco. Olha só o que temos aqui. Um mago. Um emissário. Um mago. Uma caixa com suprimentos. Ahn... Eu posso dar runas pra eles? dar todas as runas de expert. Ué, mas o que eu ganho? Allied supply crates. Depois eu vejo isso. Ahn... Você precisa de alguma coisa? There are always areas to improve on, Grey Warden. The most useful for my talents are runas. Ok, ele quer runas. Ahn... Prepare-se. Vamos dar as runas pra ele aqui. Eu poderia usar, eu poderia utilizar e tudo, mas no começo do jogo, serão muito sinceros... No começo do jogo não tem muita coisa pra fazer com runa, tá ligado? Não tem muita runa. Muita... Muito item. Deixa eu falar com o Stan. Ahn... Eu queria discutir aquilo que você mencionou. Ah, não tem mais nada? Caramba! Ah, eu tenho uma pergunta. Ahn... Como você veio parar em Ferelden? Para responder uma pergunta. Para responder uma pergunta? Ahn... E qual era a resposta? Você não estava no Ostagar quando a armada estava desfaventada? Essa é a sua resposta. Caramba, mano. Ahn... Os Kunaris se importam com Blight? Porque pode destruir o mundo. Mano, ele é muito escroto. Ahn... Você acha que os Kunaris vivem em outro mundo, então... Ahn... Você não se preocupa em reportar a eles? Ahn... Quando fará isso? Nunca? Ahn... Por que você não pode ir pra casa? Não importa agora. Podemos continuar? Nós mantemos o Darkspawn esperando. Ahn... Ok. Como você deseja. Caramba, mano. Ele desaprovou de novo. Que dificuldade em fazer amizade com esse cara. Ele nunca quer conversar direito. Vamos ver o que a Morrigan descobriu sobre o livro da mãe dela, né? É outra também difícil de conversar. O que você deseja de mim? Perguntar. Como você se tornou uma shape-changer? Ahn... Mas é só uma lenda, não é? A Morrigan foi pega pela mãe dela no meio do mato. Você pode virar outros seres humanos também? A forma de um animal é diferente da minha própria. Uma pode estudar a criatura, aprender a mover como ela faz, pensar como ela faz. No tempo, isso permite um ser como ela faz. Eu ganho nada por estudar outro humano. Eu já sou o mesmo que eles são. Eu não aprendo nada. Então a resposta é... Não. A minha forma humana é a única que eu possuo. Ok, ela não pode virar outros humanos. Qualquer um pode virar um shape-changer. Qualquer um pode virar um shape-changer. Qualquer um pode virar um shape-changer. Oh, louco. Você passa muito tempo como um animal? Caramba. Então a Morrigan dá umas escapadas à noite como um animal. Quando ela sente vontade. O que os outros animais pensam quando você se transforma? Eu nunca ouvi falar de magias assim. Qualquer um poder de ser? Qualquer um poder de ser? A mãe dela, então, é uma apostate. Isso é legal. Tradições precisam ser preservadas. Eu não vou criticá-las por usar esse tipo de mágica. Caramba. Só um pouquinho. Quer dizer, eu era tipo um pássaro preso na torre, né? Todo o mago da torre era. Eu pensei assim. É tudo que eu queria saber. Verdade. Você tem uma opinião sobre minhas habilidades, então? Sou eu uma abominação inatural para ser colocada na torre? Não. Suas habilidades são bem úteis. Oh! Você está simplesmente cheio de surpresas, pequeno homem, não é? Mas enough of such talk, let us proceed, less the dust gather on us. Eu ia falar umas paradas. Eu ia zoar ela ali. Mas não vale a pena. Bom. Bom, galera. Eu acho que eu vou estar encerrando esse episódio por aqui. A gente salvou o nosso mestre Irving. Nós resolvemos o que estava acontecendo na torre dos magos. No próximo episódio, eu pretendo ir para Redcliffe. Para a gente salvar o cara que está lá. O Aramon. E conseguir a ajuda dele junto do Alistair. E vai ser um episódio maneiro, hein? Redcliffe é maneiro pra caramba, né? Bom, obrigado por terem assistido, mano. Esse foi Dragon Age Origin. Fui!